Você só me procura quando é pra pagar conta Quando vira as costas me coloca um par de pontas Seu Instagram bombando de fotos com Ricardão Sai fora o corná que tá indo embora Eu cansei de ser bobão Chega de fingir, chega de querer me enganar Você nunca me mereceu, já coloquei outro em seu lugar Esqueça que um dia veio aqui Joga no lixo o número do meu celular Vai procurar outro otário que aceite te bancar Chega de fingir, chega de querer me enganar Você nunca me mereceu, já coloquei outro em seu lugar Esqueça que um dia veio aqui Joga no lixo o número do meu celular Vai procurar outro otário que aceite te bancar Você só me procura quando é pra pagar conta Quando vira as costas me coloca um par de pontas Seu Instagram bombando de fotos com Ricardão Sai fora o corná que tá indo embora Eu cansei de ser bobão Chega de fingir, chega de querer me enganar Você nunca me mereceu, já coloquei outro em seu lugar Esqueça que um dia veio aqui Vai procurar outro otário que aceite te bancar Chega de fingir, chega de querer me enganar Você nunca me mereceu, já coloquei outro em seu lugar Esqueça que um dia veio aqui Joga no lixo o número do meu celular Vai procurar outro otário que aceite te bancar Música 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 Música